Amanhã tem sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver alguns destaques da pauta dos julgamentos previstos para esta quinta-feira com Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucolotto. Para a sessão plenária desta quinta-feira, diversos processos com temas variados em perspectiva, mas um tem uma predominância e é um tema bastante característico, que chama bastante atenção normalmente no plenário. Karina, é a volta da discussão sobre precatórios. Na verdade, a discussão gira em torno da possibilidade ou não da modulação dos efeitos da decisão do Supremo, que declarou, pelo menos parcialmente, inconstitucional a Emenda Constitucional nº 62, de 2009, que teria criado um regime especial para pagamento de precatórios. A modulação dos efeitos, essa discussão, deve ser retomada com o voto vista do ministro Dias Toffoli. Mas a pauta é extensa e deve ser retomado também o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade em que se discute a regulamentação da delimitação, da demarcação, da titulação das terras ocupadas por remanescentes dos quilombos. O relator era o ministro César Peluso, já aposentado da corte, que manifestou-se pela inconstitucionalidade do decreto. Para o ministro César Peluso, o decreto presidencial não poderia regulamentar diretamente a Constituição e apenas poderia regulamentar uma lei, violando assim o princípio chamado princípio da reserva legal. Foi um pouco mais, disse que inclusive o decreto estabeleceria uma forma de desapropriação de terras públicas, o que pela Constituição seria vedado. O julgamento foi interrompido em razão de um pedido de vista da ministra Rosa Weber, que pode ser retomado nessa sessão da quinta-feira. E se esse julgamento vai acontecer junto com a modulação dos efeitos do precatório, você deve acompanhar ao direto do plenário nesta quinta-feira, a partir das 14h. A gente te espera. E lembrando que você também acompanha os principais momentos da sessão da quarta e também da quinta-feira no Plenárias, no final de semana. Enquanto marcado.